E agora vamos falar de curiosidades e dar dicas sobre um item super importante, o buquê da noiva. Desde que iniciamos o projeto Casando, o que mais repetimos aqui é de que casamento é feito de muitos detalhes. E hoje a gente vai falar sobre algo bem curioso, a escolha do buquê. A escolha do buquê. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto